Vamos, vamos, Ravena, vamos, Ravena! Nós acabamos de roubar essa pizza! Vai, 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 vai! As polícias vão virar atrás da gente! Vai, 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 vai! Sobe no carro, rapaz, sobe no carro mesmo! Sobe na torrenta, metralha eles! Vai, Ravena! Ela! Acertei diretamente no tanque desses filha da mãe! Yes! Nós somos super-heróis modernos! Meu Deus do céu! Nossa, uma barricada, uma barricada! Pera, eu vou pegar para o helicóptero, meu amor! Vem, barricada, vem, que a mãe vai te quebrar do peito! Galera, olha que loucura! A Ravena e o Mutano acabaram de roubar uma pizza! E as polícias da cidade estão todas atrás deles! E eles estão metendo essa fuga radical! Já vai deixando seu joinha e se inscreve no meu canal! Irra! Toma, polícia, toma, polícia! Toma! Toma! Corre, maluca! Ravena, você é maluca! Vai, 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 vai! Tira da frente, da frente, da frente! Deixa a barricada! Vai diretamente! Aqui é o Paulo, rapaz! Explica comigo! Aqui é o Paulo! Corre! Aqui, tem uma... Aqui é um furo! Uou! Ih, ele tá no furo! Acelera, Jesus! Quer saber? Acelera, Guilherme! Eu tenho uma fuga, que as polícias não vão pegar nós mais! Calma, calma, calma! Mente, mente! Nossa, senhora! Filha da mãe, parece que é verdade! Quase, 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 quase! Vai, acelera, acelera, sai da frente! Escolha, inferno! Nossa, olha, vai em cada avena! Vai em cada avena! Meu Deus, mas eles são pulos! Deixaram buraco! Sim! Vai, 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 vai! Mete a fuga, mete a fuga! Mete a fuga! Já sei! Vou pular aqui, vou pular! Pula, pula, pula! Uou! Não, velha! Você caiu do carro! Eu vou ter que te resgatar! Não, não me resgatar, meu amor! Cadê ela? Desgada! Cadê ela? Ai, eu tô chegando com o meu telepóin de bruxinha! Para de ficar pulando igual você vai se pererê! Eita logo aí! Eu também pulo! Ai, quando eu pulo você fala que gosta! Agora não, né? Vai, 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 vai! Uhul! Vai, vai, vai! Vai diretamente pro inferno aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos meter a fuga, vamos meter a fuga! Portal pro parquinho! Estamos chegando no parquinho! Tamo! Tamo ou não tamo? Ah! Ah! Caramba, Ravena bruxinha! Você caiu no chão! Ai, meu Deus! Galera, será que a Ravena vai ficar bem? Deixa todo mundo joinha pra ela ficar melhor! Olha, parece que ela torceu o tornozelo! Eita, peraí! Ela virou... Peraí, o Mutano, galera! O Mutano vai dar um jeito nisso! Fica tranquilo, galera! O Mutano sempre dá um jeito! Vai, Mutano, paramédico! O Paramédico, Mutano! Vai, 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 vai! Salva ela! Salva, salva, salva! Galera, tô fazendo a torcida! Tô fazendo a torcida! Você me salvou! Ela melhorou, pô! É isso aí que eu queria! Graças a Deus! Pronto, meu amor! Você me salvou e a gente conseguiu dar uma fuga nos canas! Muito bem! Yes, yes, yes! Na verdade, aqueles policiais estavam infectados pela pizza maligna! E agora ela tá nas minhas costas! Olha, a pizza que a gente roubou! Toma! Haha! É isso aí! Yes! E agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma comemoração também! Uou! Uou! Abre a estrela! Agora nós vamos comemorar a nossa vitória brincando no parque! Uou! Deixa eu ir brincando no parque! Ai! Peraí, eu tropecei numa merda numa pedra! Peraí, eu odeio pedra! Uhul! Eu adoro brincar no parque! Toma essa pedra! Você vai explodir o parquinho, bruxinha? Peraí! Não, eu explodi a pedra que eu chutei! Ah, tá! Uou! Uhul! Brincadeira no parque! Yeah! Vamos brincar de pique-esconde! Vamos, 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 vamos! Pique-esconde, vai! Não, tá comigo! Ai, não! Ai, agora eu vou ter que te pegar! Tá com você! Corre, corre, corre! Que amanhã é rápido! Pique-esconde, não é pique-pega! Primeiro você bota pra contar ali no tronco! Vai, 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 vai! Vou botar pra contar aqui! Cadê ela? Aqui no parquinho, bobo! Ah, no parquinho, tá! Pode ir, pode ir! Três! Dez! Vinte! Trinta e dois! Sério, lá vou eu! Eu tô muito pegado! Hum, deixa eu procurar! Deixa eu procurar! Ele deve estar no meio do mato, porque ele é verde! Mutano! Oh, cadê você? Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater! Não, 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 não! Ah, não, 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 não! Pique-esconde, mutaninho! Yeah! Toma isso, pique-esconde, mutaninho! Eu cansei! Cansou já? Uhum! E agora, o que será que a gente pode fazer, Ravena? Eu tô cheio de energia pra brincar no parque ainda! Eu vou estar pacentada! Você vai ficar quietinha aí? Aham, pronto, sentadinha! Hum, que droga! É, galera, parece que a Ravena enjoou da brincadeira! E agora a gente não sabe o que o mutano vai ficar fazendo, né? Tá, pelo menos agora eu tenho o meu carro! E eu vou poder pegar ele para finalmente... Hã? Do Ande Verde? Eu mesmo! Você escondiu o meu carro! Do Ande Verde, volta aqui! Você roubou a pizza que eu precisava! Toma! Essa pizza não era sua! Essa pizza é de todos nós! Eu adoro calabresa! Você adora calabresa! Toma, calabresa! Esse é um besta! Nossa! Você nunca vai me vencer! Perseguição! Eu vou te pegar! Toma! Você não vai sequestrar a bruxinha do Ande! Ah, eu vou assim! Não vai! Vou jogar isso daqui lá nela! Vai capturar ela! Olha lá! Não, 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 não! Ih, ah! Acertei nela! Ah, toma o outro pra Dendel! Errou! Cadê, cadê? Toma! Uma das coisas real! Toma, duende! Toma, duende! Ih, ah! Pronto, agora me dá um lado, rapaz! Não, 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 não! Desvia do fogo! Não! Toma! Não! Ele vai capturar a bruxa! Pronto! Quando soltar a fumaça, ela vai sumir! Não, não, não pode ser! Ela vai sumir? Deixa eu ver! Ah! Eita, porra! Ela não sumiu, não! Vai sumir, sim, louco! Não tá dando certo, não, seu infeliz! Ah! Que raiva! Então eu vou fazer isso daqui! Ela não vai sumir! Por que ela não tá sumindo? Ela sumiu! Não! Agora eu vou pro meu covil! Duende, volta aqui! Sem seguição! Eu vou te pegar! Ah, vem pegar essa porra! Caí desse... Ah! Esse carro não! Eu vou te pegar com o seu carro! Volta aqui, Dudu! Galera, será que o Mutano vai conseguir retigatar a bruxa do Duende Verde? Ah! E vilão desgranhento! Esse carro é uma porcaria ainda! Duende, invocar motoca! Uhul! Ué, Dudu ficou quieto! Cadê ele? Volta aqui, Dudu! Vai, toma, toma, Dudu! Ah! Não, não! Moto não! Moto é melhor que carro! Quer saber? Tá vazando óleo nesse lixo aí que tu chama de carro! Não, 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 meu carro! Ah! Ah! Vou invocar! Pronto! Ah, ah, ah! Droga, droga! Cadê ele? Irra! Tô no caminho da... Irra, moto invocar! Eu vou fugir agora! Pra trás daquela ravena! Não vai dar nada! Uhul! Ah, ah! Prevido você me pegar aqui! Pelo menos eu caí na piscina, mas eu perdi ele de vista! Droga, eu vou ter que pegar aqui o rastreador que eu tenho na ravena e ir atrás dela! Ah, ravena, eu vou atrás de você! Pessoal, tomara que ele consiga resgatá-la! Galera, o mutano chegou! O mutano chegou! Ali! Você vai vender! Você vai vender cachorro-quente pra mim! Trabalho escravo! Ah, ele tá escravizando ela, né? Pronto! Vou mostrar pra ele o que é bom! Espera, espera só! Trabalho escravo! Trabalho escravo, garota! Toma! Dudu! Toma aqui, Dudu! Não, a gente pode escravizar ela pra vender cachorro-quente! Cala a boca, infeliz! Ela é minha melhor amiga! Não, não, não! Eu vou fugir, eu vou fugir! É! Pronto, bruxinha! Agora, aquele Dudu nunca mais vai encher o seu saco! E a gente vai poder viver felizes para sempre! Galera, finalmente o mutano saiu da friendzone! Beijo agada! Eu espero que vocês tenham curtido! Vai deixando o seu joinha! Meu Deus! Filha da p... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto